Toda mulher tem o direito de ter cabelos mais lisos e disciplinados, mesmo com a umidade. Por isso, L'Oréal Paris criou o Novel Seve Lise Intense Extreme, com óleo de argã, em uma fórmula creme que nutre profundamente os cabelos. Eles ficam quatro vezes mais lisos e protegidos do frizz. As horas passam e seu cabelo continua liso e com um toque macio, mesmo em tempo úmido. Novel Seve Lise Intense Extreme de L'Oréal Paris. Seus cabelos quatro vezes mais lisos. Porque você vale muito.